Antigamente quem que defendia, vou contar um pouco das cavernas, quem que defendia os filhos, defendia ali a cróia, era o marido, defendia os lobos, defendia os bichos. Então o homem ele era forte, defendia sua família, ele protegia, ele provia a segurança da família. A presença do pai ajuda na afirmação de si, na capacidade de defender-se e explorar o ambiente, sentir confiança em si e nos demais. Olha porque a figura do pai é importante, o pai é que nos ajuda a confiar. Talvez você seja uma pessoa que não consegue confiar nos outros, você precisa olhar para a tua história e ver na tua história a figura de pai que você tem. O seu pai é uma pessoa que te passava confiança? Talvez o teu pai não soube te passar confiando, você não soube te proteger, talvez você não aprendeu a confiar nos outros. Porque isso aqui é uma visão de pai. Se o pai é aquele que dá segurança, talvez você tenha um pai que não te sente insegura, seguro, hoje você se sente insegura. Gente, tem gente que é tão insegura que não consegue confiar nos outros, você vai conseguir levar alguém junto.